Minha bisavó traduzia com sentimento sem igual a lenda oriental estampada no fundo daquele prato. É uma história de amor muito bonita. Eu era toda a ouvidos. A princesa Luí tinha que se casar com o escolhido pelo seu pai, mas ela amava, na verdade, outro homem. Risardo, coloque o bolo neste prato. Pratos do pombinho, senhora. Esse mesmo. Meu anjo da guarda, me proteja. Acabia de sofrer muito se o prato quebrasse. Eu queria ter asas pra voar e ver o mundo lá do alto. Eu preciso voar! Infelizmente, nossa sociedade não vê com muito bons olhos mulheres que sabem ler e gostam de livros. Eu tenho medo de perder a minha futura doceira pra uma dessas mulheres que não sabe fazer outra coisa, a não ser ler e escrever. Por mim, eu acabava com esse negócio de palmatória. Por qualquer coisinha de nada, tome palmatória. Palmatória, palmatória, palmatória. Pois eu estou abrindo um negócio. Você tá louca, Jaci? Isso lá é serviço pra mulher? Estou nas ruas, nos céus candeias. No seio da terra do rio vermelho. Me fiz arauto das estrelas. E das pessoas são meu espelho. Cadê o que lá? Fora, menino! No seio do vento, recolhe o palmatória. Meninha! 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 Acorda, menina! Tá sempre com a cabeça nas nuvens!